Bom, então, sem mais delongas, eu vou primeiro agradecer a nossas palestrantes por estarem aqui hoje. É uma honra estar apresentando a primeira palestra em português da história da conferência do Dia Virtual Internacional da Parteira. E eu vou apresentar a moderadora desse painel e ela, em seguida, vai apresentar as nossas outras palestrantes. Então, a nossa moderadora é a Tiziana Oswald Ramos, ela é socióloga, mestre e doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília, especialista em saúde pública, professora do bacharelado interdisciplinar em saúde na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Vou apresentar também a Tiziana em inglês. Tiziana Oswald Ramos é uma socióloga, mestre e doutor em Sociologia da Universidade de Brasília, uma especialista de saúde pública e professora de graduação interdisciplinar em saúde de saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Então, Tiziana, eu vou passar a moderação para você nesse momento. Deixa eu só te achar aqui. Você está por último aqui. Pronto, a palavra é sua, Tiziana. Muito obrigada, Paloma. Primeiramente, parabéns a todas as parteiras e todos que compartilham desse mundo da parteiria. Eu queria agradecer também toda a organização desse evento, especialmente nossa monitora, Paloma Terra, pelo acolhimento da nossa proposta e todos os desdobramentos necessários para que esse momento se concretizasse. É uma honra para a gente saber que somos as primeiras palestrantes em português nesse evento. Agradeço a minha apresentação prévia também, Paloma, e peço licença, primeiramente, para entrar nesse espaço de discussão e construção também, que deve, no nosso entendimento, honrar, primeiramente, todas as anciãs, especialmente aquelas dos povos originários, que foram e são as mulheres sábias que nos ensinam a arte e a ciência do cuidado. Agradeço também as minhas companheiras, colegas de painel, que em breve apresento a vocês, juntamente com algumas ideias iniciais sobre a nossa proposta. A gente já se conhece de compartilhar experiências, tanto nos espaços acadêmicos, quanto nos espaços de militância, em favor da qualificação das práticas obstétricas, da humanização, dos partos, nascimentos e portérios, como também compartilhamos caminhadas dentro da amizade, do afeto e da espiritualidade. Então, é realmente uma honra ter reunido essas mulheres aqui para essa prosa, como a gente gosta de falar. Quando a gente viu o evento e o mote central da reflexão nesse ano, Together We Care, Juntas Cuidamos, pensamos na proposta de trazer algumas vivências e aprofundamentos de pesquisas para a discussão dos potenciais e mudanças necessárias na formação das cuidadoras em obstetrícia. Para que, de fato, esse nós, que está incluído no Juntas Cuidamos, possa realmente acolher a imensa diversidade das mulheres, suas origens e suas trajetórias. Consideramos que todo espaço de formação, cuidado e de militância, inclusive, deve estar cada vez mais atento à diversidade das pessoas, das práticas e saberes que são compartilhados, como caminhos para a manifestação da interculturalidade nos diferentes contextos no qual o cuidado em obstetrícia pode acontecer. Que os espaços de acolher a criação humana, de fato, sejam espaços criativos em potências de vida. Esse é o nosso desejo. No espaço universitário de formação, da formação oficial, onde nós todas transitamos como docentes ou discentes, consideramos que já existem meios para pensar e fazer a inclusão de pessoas historicamente excluídas da legitimidade do conhecimento e transformar esses ambientes em direção à pluralidade de experiências, saberes e epistemologias. Então, consideramos que é importante explorar todo o potencial já existente quando a gente pensa os pilares da formação acadêmica, o ensino, a pesquisa, a extensão e as políticas afirmativas. No Brasil, hoje, vivemos um momento bem especial, com a recente obrigatoriedade de curricularizar a extensão universitária, no mínimo 10 créditos, 10% dos créditos de todos os cursos. E consideramos também que é extremamente importante que todos esses pilares da formação sejam pensados, pensados, repensados, no sentido da inclusão das pessoas e dos saberes oriundos das culturas indígenas e afrodiaspóricas. Por isso, consideramos relevante pensar e compartilhar experiências diversas em torno da convivência, das práticas, dos saberes de mestres e mestras das culturas populares e tradicionais. E aí falamos especialmente das parteiras tradicionais, das vendedeiras, das raizeiras, outras cuidadoras populares, e também das mulheres que buscam e fortalecem essas práticas no contexto da parteria contemporânea no Brasil. Então, a gente chegou a esse painel, intitulado Vivências e Saberes em Busca de uma Parteria Decolonial, Princípios, Memórias Quilombolas Rurais e Urbanas e o Uso da Ayahuasca. Apresento a vocês, então, as nossas painelistas. Primeiramente, ouviremos Tainá Santana de Deus Oliveira, que é doula e enfermeira, atualmente pós-graduando em enfermagem obstétrica e também em aleitamento materno. Em seguida, ouviremos a nossa anciã, nossa mais velha, Mary Lúcia de Souto Galvão, enfermeira, mestre em saúde coletiva, doutora em educação e contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia, onde ela é professora desde 2002 e tem larga experiência como parteira domiciliar, atuando na saúde das mulheres, na assistência ao parto, projetos de extensão. E, por fim, ouviremos Mayara de França Gomes, que é doula e enfermeira, especialista em saúde da família e atualmente pós-graduanda em aleitamento materno e residente em enfermagem obstétrica. Então, passo a palavra para a nossa primeira panelista, Tainá Oliveira. Olá, me chamo Tainá, inicio minha fala pedindo licença em adentrar esse espaço e entendo que é necessário iniciarmos nossa prosa fazendo um breve levantamento histórico da assistência ao parto. Historicamente, a responsabilidade pelo cuidado da mulher no processo parturitivo era exclusivamente feminina, realizado por parteiras que eram conhecidas e reconhecidas na comunidade onde atuavam. Com o advento da ciência moderna, essa assistência foi institucionalizada através da hospitalização da parturiente. Meados do século XVII, com o surgimento da obstetrícia, ocorreu a entrada dos homens no atendimento às gestantes, transferindo o parto de um ambiente domiciliar seguro para um ambiente hospitalar técnico com a entrada da categoria médica na assistência, desencadeando uma mudança estrutural no modelo assistencial. As mudanças estruturais da sociedade industrial e do capitalismo em seus processos econômicos, políticos e sociais agregaram novas formas de cuidar a medicina moderna com um grande aparato tecnológico, gerando mudanças importantes dos papéis sociais simbolizados nas figuras do médico, que passou a representar a posição central no processo de assistência ao parto e realocou as mulheres para um plano secundário, destituindo-as do seu protagonismo e autonomia sobre seu corpo. A antropóloga Rob Davis Floyd propõe a coexistência de três modelos essenciais de saúde. O modelo humanista se caracteriza pela conexão corpo e mente como unidade, tendo como princípio básico o equilíbrio e a conexão, prezando responsabilidade compartilhada entre profissionais e pacientes. O modelo holístico insere o espírito nessa unidade do indivíduo, acolhe o sistema energético ligado aos demais sistemas corporais. Ele traz como princípio básico a conexão e a integração, admitindo novas modalidades de cura, sendo o modelo que mais se assemelha à atuação das parteiras tradicionais atualmente. Já o modelo tecnocrático traz como princípio básico o corpo e da mente. O discurso médico... Atualmente, ele é marcado pela tecnomedicina, que objetifica o sujeito e mecaniza o corpo, supervalorizando as especialidades que detêm o conhecimento. A partir do século XIX, foi estabelecida uma associação entre o poder sobre o corpo do indivíduo e o poder sobre o corpo coletivo, gerando o poder cuja tecnologia une dois elementos indispensáveis para o controle da vida, a fisiologia dos corpos e seus ciclos vitais. As instituições reguladoras e a biopolítica, juntas formam uma aliança útil no exercício da gestão da vida e encontram no fenômeno da medicalização um lugar de ação, visto que a medicalização se caracteriza pela intervenção médica sobre o plano da vida dos sujeitos, exercendo um controle sobre a população e o indivíduo, e a cultura do medo da dor. A cultura do medo da dor é um instrumento que legitima o modelo biomédico de assistência ao parto, sendo esse dispositivo responsável por alavancar epidemias de cesarianas, engendrar silêncios, violências e rechaçar a diversidade das experiências sociais e culturais, inerentes das hierarquias e acimetrias relacionais. O modelo tecnocrático se fundamenta no pressuposto de que somente o médico sabe o que é importante para a saúde do paciente, e só ele é capacitado de lidar com a situação, sobrepondo o fato de que o conhecimento acerca da saúde deveria ser racional, científico, baseado em evidências observacionais e científicas. Diante desse panorama de medicalização excessiva, constatamos que o parto também foi vinculado ao desenvolvimento da modernidade, pelas várias características do biopoder e da institucionalização, que transformou este processo em um evento médico. No processo do cuidado, a medicina se apropriou da intervenção para normatizar e universalizar o conhecimento, desvalorizando outras formas de saberes no campo do cuidado. Nesse contexto, a institucionalização do parto pode ser considerada um dispositivo da colonialidade do poder, com outro conceito importante a discutirmos. A colonialidade gradativamente desqualifica todos os saberes que não estão alinhados ao pensamento hegemônico, intrinsecamente ligados aos processos que relacionam a medicalização da vida e a validação do modelo hegemônico biomédico da assistência em saúde, resultando no modelo atual que articula o capitalismo global ao biopoder. Originalmente, o conceito de colonialidade do poder foi desenvolvido por Oníbal Quirrano em 1989. Para ele, a colonialidade do poder e do saber constitui a repressão de outras formas de produção de conhecimento não europeias, negando o legado intelectual e histórico dos povos originários, indígenas e africanos. Sendo utilizado hoje como dispositivo da ciência moderna para assumir o controle das populações, resultando na destruição do potencial cultural das pessoas para lidar de forma autônoma com a enfermidade, com a dor e com a morte, causando uma regressão estrutural do nível de saúde. A destruição desse potencial está vinculada à invisibilidade, à apropriação e à perseguição do conhecimento outro. A invisibilidade foi introduzida para negar a existência dos saberes tradicionais, através de adjetivos que desqualificam esse bem cultural, tais como crendice, magia e primitivismo. A colonialidade do poder produz e reproduz conflitos no campo da assistência ao parto, legitimando o modelo hegemônico autoritativo que não encontra base nas evidências científicas e compromete severamente o panorama da assistência obstétrica. Existem conflitualidades no campo da atuação da parteria, com raízes históricas associadas à colonialidade do poder e do saber, dispositivo que segmentou os conhecimentos em tradicionais e conhecimentos científicos e hierarquizando as relações entre os médicos e as parteiras tradicionais. O processo da chamada modernidade marginalizou, omitiu e silenciou saberes locais e tradicionais, estabelecendo a superioridade do saber europeu através da colonialidade do poder. A relação entre os saberes tradicionais e dominantes constitui um processo complexo, que impõe verdades amparadas em critérios da racionalidade, que atendem aos interesses brancos, masculinos e burgueses, negligenciando tudo adivindo de fontes não hegemônicas ou subalternizadas, como os valores subjetivos no campo da cura, do corpo, do coletivo e da espiritualidade, em uma perspectiva da integralidade. Reconhecemos que o dispositivo da colonialidade do saber também está presente no interior da formação universitária, sendo bem representado pela pedagogia verticalizada e centrada na figura do professor, que produz e reproduz uma formação subalternizada ao lugar do conhecimento eurocentrado em detrimento de outras e novas formas de saber, ou ainda de antigas fontes que se apresentam em comunidades populares e tradicionais. Diante disto, sabendo do compromisso social da universidade enquanto espaço de produção de conhecimento, é preciso que seja proposta uma pedagogia decolonial, em construção de uma nova visão e noção pedagógica, que se projeta muito além dos processos de ensino e de transmissão do saber que concebe a pedagogia atual. Paulo Freire defende a extensão como uma situação educativa em que os educadores, comunidade e educandos assumem papel de sujeitos cognoscentes mediados pelo objeto que desejam compartilhar, resultando em uma extensão dialógica sem correr no risco de desenvolver uma interpretação ingênua da realidade, através de instrumentos de dominação e invasão cultural. Nessa perspectiva, o conhecimento pluriversitário não beneficia apenas as comunidades que guardam seus saberes preservados, mas, principalmente, enriquece o conhecimento dos educandos, agregando novas formas de saberes ao processo da formação acadêmica. No processo de ensino-aprendizagem, as ações extensionistas podem promover espaços para agregar legitimidade aos saberes tradicionais, em oposição ao modelo hegemônico exclusivista do conhecimento científico ocidental, fomentando experiências comunitárias, em oposição à formação hegemônica, como será partilhado pela nossa mestra anciã, parteira e professora universitária, Mary Lúcia Galvão, a seguir. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Quero começar agradecendo a organização desse evento e saudando todas as parteiras desse imenso Brasil, parteiras tradicionais que vêm, ao longo dos séculos, nos trazendo para esse planeta Terra. Aqui, trazendo o Anjo Aguerck para representar todas as parteiras desse país, todas as parteiras que estiveram na minha vida, me trazendo ensinamentos valiosos e me transformando de uma enfermeira em uma parteira. Eu sou uma enfermeira obstetra, com formação acadêmica, mas transitei e bebi na fonte da tradição, por essas quatro décadas que venho partejando. Então, a minha trajetória é de uma parteira que já teve a oportunidade de partejar em vários ambientes, com variáveis diversas, variáveis de etnia, de classe social, de espaço, de ambiente. Então, a minha experiência realmente em parto transita pelos três modelos que Tainá acabou de explicar. Comecei minha vida aprendendo parto com parteiras tradicionais, por oralidade. Depois fui para a academia. E depois da academia, resolvi fazer cadeira acadêmica e entrei na universidade. E ao chegar na universidade, ainda muito angustiada e assustada com o que eu via nos diversos setores do parto, da assistência ao parto, da atenção ao parto, especialmente no que diz respeito ao modelo biomédico, modelo institucionalizado, que tem um panorama assustador, com indicadores sombrios. Quando eu me vi como professora e tive que adentrar a prática das maternidades públicas para fazer o ensinamento, para aplicar as formas de cuidado às mulheres em situação de parto, eu me senti no dever social de pensar uma forma para mudar essa prática universitária, esse processo de ensino-aprendizado, já tão bem esclarecido por Tainá, que reproduz o conhecimento colonial na figura verticalizada do professor, do conhecimento científico, excluindo outras formas de viver, de saber e de fazer. E assim, encontramos, a partir da pedagogia decolonial, caminhos e portas e espaços que pudessem ampliar e aprofundar o conhecimento e os ensinamentos das acadêmicas do curso de enfermagem do Departamento de Ciências da Vida da Universidade do Estado da Bahia. Foi ali que nós iniciamos projetos de extensão, com o objetivo principal de trazer para a universidade outros saberes. Encaminhamos, dentre esses projetos, eu escolhi destacar quatro, uma vez que existem outros projetos, mas aqui me prendendo especialmente àqueles projetos que tratam de saberes tradicionais, tradicionais de outros saberes e outros fazeres. Trabalhamos na Chapada Diamantina, o primeiro projeto com parteiras aconteceu na Chapada Diamantina, em seis municípios da Chapada Diamantina, onde nós tivemos a oportunidade de mapear 64 parteiras e sentar com essas parteiras para ouvi-las. Elas estiveram conosco no lugar de guardiã de saberes. Esses projetos de compartilhamento, junto com acadêmicas, foi um projeto riquíssimo, que os produtos eu tentarei, ao final da apresentação, colocar o resultado desses projetos. Então, esse projeto inicial teve também a área técnica de saúde da mulher do Ministério, apoiou esse projeto e esse projeto, ele desencadeou em outro projeto, que foi ampliado para outros estados, Goiás, Maranhão e Recôncavo da Bahia. A metodologia utilizada, a mesma, a mesma metodologia, metodologia participativa, vivências, ah, não acredito, tá bom, agora foi. E essas fotos, por exemplo, que nós estamos aqui apresentando, essas imagens, são imagens desse projeto de parteiras quilombolas, desenvolvido em Goiás, região centro-oeste do Brasil. Essa que está sentada aí é Dona Marina e Dona Conceição, são duas parteiras do Vão das Almas, que nos trouxe vários ensinamentos, mas o que ficou, o que marcou meu coração, nessa foto que eu apresento aqui, nessa imagem, foi a fé que a Dona Marina conta que ser, conta ser, diz ser, nos conta que a fé é o principal instrumento da mala da parteira. Quando se fala em kit parteira, porque o Ministério trabalha com kits de material, que leva para a Secretaria Municipal distribuir para as parteiras da região, da zona rural, a pergunta, sempre que é uma pergunta muito frequente, é o que vai no kit da parteira. E Dona Marina explicou, de uma forma muito solene, que a principal instrumento para uma parteira é a fé, que sem fé não tem parto, não tem mulher, não tem bebê. Então, eu guardei comigo essa lição e venho trabalhando nessa perspectiva a partir da Educação Popular em Saúde, com essas ações, querendo que as acadêmicas tenham essa oportunidade, desejando que as acadêmicas convivam com essas mulheres, ouçam essas anciãs, para que possam compreender a riqueza que existe no Brasil profundo, nas vozes dessas anciãs, que aprendem a fazer parto por solidariedade, por necessidade, para acudir, para ajudar outras que se encontram em condições semelhantes a delas, em condições de vulnerabilidade. Então, são mulheres que acabam necessitando aprender a partejar para acudir uma comadre. E assim elas vão agregando, por oralidade, saberes importantes. Como foi bem explicado, o parto, na perspectiva de uma parteira tradicional, é um evento místico, sagrado, rodeado de mistério, de fé, de respeito e de afeto. Bem diferente do modelo que a gente apresenta para as acadêmicas nas instituições públicas de saúde. Então, esse é o nosso interesse. Continuamos trabalhando com parteiras e agora nós resolvemos, depois de trabalhar com parteiras da Chapada Diamantina, com parteiras de Goiás, Maranhão, Recôncavo da Bahia, Maragojipe, nós resolvemos fazer uma pesquisa, uma pesquisa de doutoramento, para ouvir memórias, através de narrativas, memórias de parteiras que atuaram até a década de 1970 no antigo Quilombo Cabula, hoje um bairro populoso de Salvador, Bahia, com 430 mil habitantes vivendo em situação de vulnerabilidade social, com uma situação de saúde extremamente complicada, porque tem um acesso, uma demanda reprimida, baixo acesso à atenção básica, o que desencadeia sérios problemas, sérios agravamentos de saúde, crescimento vertiginoso de doenças infectocontagiosas, principalmente agora nesse cenário pandêmico, sífilis e outras doenças e outras endemias. Então, nesse... Mara, se você puder concluir nos próximos minutos para passar para a Maiara. Nesse antigo Quilombo, nós identificamos e resgatamos uma cultura de parto, de partejar muito rica, que está guardada, que está registrada nessa pesquisa, e que nós desejamos continuar dando vozes a essas mulheres com esse patrimônio imaterial. Então, esses projetos de extensão, eles complementam os saberes, traz complementariedades e valoriza os saberes tradicionais, eles promovem o pensamento crítico e criativo, com reflexões aprofundadas e práticas mais aperfeiçoadas. Eles constroem competências e as lógicas sobre a integralidade dos sujeitos e do campo, superando a especialização. Além disso, forma rede, constrói vínculos, parcerias, espaços de acolhimento para que a gente consiga dar à enfermeira formada da UNEB uma formação ética e cidadã com condições de fazer enfrentamento político ao quadro de vulnerabilidade social das mulheres que cuidamos. Eu gostaria de concluir cantando. Eu vim do ventre da minha mãe Ela me deu semente boa Nutriu meu sangue Espalhou bênçãos Sou plantadeira de semente boa Obrigada a todos. E as parteiras. Vou agora trazer a minha colega Mayara que vai dar continuidade a esse painel trazendo sua vivência com o seu trabalho de pesquisa com a UASCA. Seja muito bem-vinda Mayara a esse painel. Obrigada, meu amor. Como falar depois disso? Saudade. Eu peço licença a todos para participar dessa roda e ao falar dessas diferentes vivências de parto eu acredito que é importante iniciar por quem são as mulheres de quem estamos falando pois cada localidade do mundo parto é entendido e experienciado de uma forma. Aqui eu vou trazer um pouco das minhas observações na minha experiência atual na assistência de mulheres indígenas das etnias Guarani e Caioá e Tarina em um hospital público do estado do Mato Grosso do Sul para iniciar. Então, como já foi dito existem os modelos de assistências propostos por Davis Floyd e a população indígena acaba sendo forçada pelo sistema biomédico a transitar entre os cuidados do modelo tecnocrático através das consultas de pré-natal nos moldes protocolares que não dão espaço para as suas subjetividades e o modelo holístico vivenciado em sua cultura natal com seus itos e costumes originários. Dentre as dificuldades de interação mais evidentes das mulheres indígenas aldeadas ao acessarem o ambiente hospitalar estão as barreiras de acesso com o não preparo para acolher essas mulheres de forma devida pois a maior parte dessa população não fala o português e não há intérpretes para tradução no espaço hospitalar o que dificulta a comunicação e reproduz toda uma estrutura de silenciamento. Além da estigmatização de práticas como lidar com a dor e o processo de nascimento essas mulheres têm seus costumes no momento do parto e são sempre rotuadas como ou não colaborativas ou que parem fácil ambas essas posturas profissionais fortalecem a negligência obstétrica além da imposição de práticas e costumes do colonizador como práticas humanizadas então forçar o banho quente a bola a banheira ou a restrição da cama quando o que ela quer na verdade é outra coisa por segurança para o profissional e os costumes ao parto domiciliar e com parteiras da comunidade que ainda é muito estigmatizado socialmente e fazem obrigatoriamente essas mulheres se deslocarem para o ambiente hospitalar após o parto para os chamados primeiros cuidados do RN e para legitimar sua existência ao poder receber a declaração de nascido vivo que possibilita o registro civil então dentro desse contexto eu apresento a minha pesquisa fruto do trabalho de conclusão de curso de graduação em enfermagem intitulado o uso da ayahuasca na gestação e parto a ayahuasca que no Brasil está historicamente vinculada ao contexto indígena expandiu seu uso para fora das aldeias e adentrou outros contextos religiosos em meados do século XX durante o ciclo da borracha em 1986 foram contabilizadas 72 grupos de diferentes etnias indígenas que faziam uso dessa medicina hoje as principais religiões ayahuasqueiras urbanas conhecidas são o Santo Daime a União do Vegetal e a Barquinha sendo que as três participantes dessa pesquisa são em diferentes localidades do país e fazem parte das comunidades religiosas do Santo Daime e da União do Vegetal Então a Ayahuasca por definição é uma beberagem derivada da combinação do Cipo Bacterios Cap conhecido como Jagube ou Cipo de Mariri e da Folha Psicotria Virides conhecida como Chacrona ao qual podem ser adicionadas outras plantas nesse chá ele pode ser conhecido com outros nomes como Natema Iajé Nepe Cab Cap mas comumente é conhecido pelo nome de origem Kishu Ayahuasca que significa Cipó dos Espíritos Resumidamente seu efeito psicoativo é derivado da ação do DMT dentro do nosso corpo No contexto da gestação em parto é importante pensar todo esse essa complexidade fisiológica emocional espiritual social ou seja ter um olhar holístico sobre essa prática e esse momento todos os cuidados são transmitidos pela oralidade de forma geracional onde os mais velhos sempre orientam os mais novos e dentre esses cuidados durante a gestação o mais disseminado é de no início durante o que a gente conhece como primeiro trimestre a mulher a mulher deve ingerir pouca quantidade da beberagem pelo risco de aborto então o dispensador do chá é sempre uma pessoa experiente da comunidade durante o parto acredita que seu uso através da segurança traz segurança emocional no contexto da comunidade daimista tem um ditado que diz que toda mulher que toma daime não morre de parto então além dos efeitos fisiológicos relacionados a serotonina a produção de uma cadeia de hormônios que auxilia o processo do parto como a serotonina e a melatonina Michel Adan que é um médico obstetra e pesquisador francês infere que o uso de substâncias psicodélicas como a ayahuasca favorecem a redução da atividade do neocórtex que seria o cérebro pensante o que está intimamente ligado a dar um reflexo de a gestão do feto favorecendo um trabalho de parto que seria considerado mais fácil ressalto todo o suporte espiritual que é inerente ao processo de parto vinculado ao uso da ayahuasca segundo Vera Frois que é uma parteira dentro do santo daime as parteiras atuam como guardiães do parto respeitando a mulher seu tempo sua liberdade dando suporte integral desde a gestação até o pós-parto transmitindo seus conhecimentos para os mais jovens que têm um interesse nesse ofício ela descreve o parto como um rito de passagem de intimidade total com os processos inconscientes integrando e interagindo com a dor para fluir e se religar com a base feminina mais profunda e confiando na parteira como o guia desse processo a partir disso eu trago um relato de uma das entrevistadas da pesquisa que ressalta a importância da parteira e da sua experiência nesse contexto ela fala que tem uma parteira que é a dona Francisquinha que é uma parteira muito especial do Acre e ela já acompanha há muito tempo as mulheres no parto com o Daime ela fala para a gente o quanto é importante você estar conectado você saber o que você está fazendo não é tipo ai parto com o Daime vamos lá então eu sinto que tem que ser com o amparo com a pessoa muito experiente dona Francisquinha que tem por exemplo esse respaldo para estar amparando as mulheres nisso porque ela é uma xamã ela vem da floresta ela traz esse conhecimento da ancestralidade dela do pai que ensinou que veio de geração em geração e também tem essa proximidade com o sagrado da medicina desde criança tem muita propriedade né muito conhecimento e ainda assim ela se vê em situações que ela fala minha filha não é brincadeira essa fala traz toda a questão da metodologia empírica pelos povos antigos e a transmissão dos conhecimentos através do tempo eu saliento que ao serem questionadas se informaram a equipe de profissionais de saúde que as acompanhavam durante o processo de parto sobre o uso da ayahuasca ambas mulheres informaram que não tiveram coragem de falar evidenciando o sentimento de desconforto ao adentrar o espaço médico hospitalar e para finalizar eu evidencio que meu estudo ele traz como limitação que foram entrevistadas mulheres não indígenas e que a necessidade de novas pesquisas para aprofundamento sobre os costumes e potencialidades dessa cultura tão rica para transmitir esses conhecimentos para as futuras gerações e desmistificar preconceitos eu agradeço a atenção de todos e viva a sabedoria dos antigos maravilhoso muito muito grata a todas vocês a gente tem o link das referências da apresentação das meninas que vai aparecer no chat que a nossa moderadora vai colocar se ela não colocar eu vou eu vou colocar aqui realmente meninas muito bom mesmo estar com vocês é uma honra ter recebido a apresentação de vocês como a primeira apresentação em português da nossa conferência é realmente rápido em inglês é realmente difícil de resumir o que foi feito aqui hoje mas Tainá começou a explicar como é importante para as ciências se rodar mão em mão e com a social sciences de scholars como Paulo Freire e Aníbal Quijano Tradicional midwifery in Brazil is indigenous but also quilombola which are those beautiful midwives shown here in these slides which are descendentes from slaves who freed themselves during the slavery period and live in very distant isolated communities in Brazil our presenter Mary Galvão told us how she works with these wonderful women in different projects and Mayara finished the presentation talking about her research done with ayahuasca so it was a very rich and wonderful presentation eu queria aqui terminar dizendo que todas as parteiras urbanas rurais modernas tradicionais juntas somos mais fortes e lembrando nesse dia internacional das parteiras sempre viva e sempre forte as parteiras hoje e sempre eu que var var as 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 Obrigado.